E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Cardonplay na área. Hoje eu vou ensinar vocês aí sobre o novo modo aí do eFootball 2025, que é a criação de ímpeto. Várias pessoas com dúvida aí, então vamos tentar esclarecer de forma rápida aí. Beleza? Como vocês podem ver aqui no Messi, ó, na cartinha dele tem um efeito ímpeto, ele já veio com um efeito ímpeto aqui. Tá vendo esse azul aqui, ó, na cartinha dele? É um efeito ímpeto e ali do outro lado tá apagado, mas tem como colocar o segundo efeito ímpeto. Beleza? Então como vocês vão fazer isso aí? Vocês vão vir aqui, apertar quadrado, criação de ímpeto. O ímpeto 1 dele está com técnica, o efeito mais 2. Aumento nos atributos controle de bola, drible, condição firme, passe rasteiro. Condição para ativar esse ímpeto sempre fica ativo. Daí se você quiser adicionar o novo ímpeto, você vem aqui, ó, em adicionar. Existem dois tipos. Existe esse selecionado, que você ganha ele quando você vende cartinhas dos jogadores especiais. Daí eu vendi algumas, tô com 364, e dá pra eu selecionar ele. Ou o aleatório. Aleatório você ganha nos eventos, login de jogo. O aleatório, o problema dele é que ele pode vir qualquer tipo de efeito ímpeto. Tipo até de goleiro, aí você meio que desperdiça ele, entendeu? E no selecionado você vem aqui, ó, e você pode escolher chute, cobrança de falta. E aqui vai mostrar o tanto que vai subir, ó. Daí você vai passando, ó. Passe, condição de bola, técnica, defesa, duelo, agilidade, fisicalidade, goleiro. Como eu falei pra vocês, pode vir um de goleiro lá naquele aleatório. Então, eu acho que não compensa. Extinto artilheiro, guardião, motor do time, defesaça, cruzamento e fantasista. Beleza, eu não vou aumentar nada nesse Messi aqui, porque eu já tenho um outro Messi já de 97 também. Eu vou esperar pegar um jogador melhor pra usar esse ímpeto aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. E, ó, o Messi tem dois lugares pra colocar, ele já vem com um. Mas tem jogadores também, que vão vir com apenas um, ou nenhum, como vocês podem ver aqui, ó. Esse Messi não tem nenhum efeito ímpeto. Esse De Bruyne tem efeito ímpeto, mas ele não dá pra adicionar, beleza? E não dá pra tirar, ó. Vocês veem aqui, ó, perto do quadrado. Não tem nada, ó, só detalhes do ímpeto. Não dá pra adicionar. Você só pode adicionar quando o efeito ímpeto aqui, ó, estiver apagado. Ó, vou mostrar aqui a carta do Lewandowski pra vocês. Aqui, ó, esse Lewandowski que nós ganhamos aí. Ele pode adicionar um efeito ímpeto. Ele tem nenhum, tá vendo? Mesma coisa, vocês veem perto do quadrado e criação de ímpeto. É muito fácil aí, espero ter ajudado vocês. Quem puder, deixa o like e se inscreva no canal, hein, beleza? Até mais, valeu!